Ainda o Palmeiras, com o professor Cebola, não há um treinador. Tipola. Mas imagina, Mauro. Professor é Tipola. Você não esconda nada. Esse programa, como diz o Gopeta, é de informação. Com quem o Palmeiras conversa nesse momento? Heinze. Professor Heinze. E? E o que você tem? Porque o que você tem? Por que apareceu na história? Porque eu próprio que peguei o Ramírez. A gente falou em alemão. Me inspiro muito no que você tem. E aí o Palmeiras está vendo também. Vendo dinheiro e tal. Enfim. O Heinze é um nome que eu já tinha falado aqui do meu gosto. Não estou dizendo que é algum nome que vai. Mas parece que sim. Agora a informação que se fala é que o Palmeiras... Ele diz que não recebeu proposta. Até poucos minutos atrás a gente recebeu uma outra informação. Inclusive o nosso próprio Pedro Marques também apurando. Ele já teria recebido agora há pouco e estaria fazendo a contraproposta. Só para se ter ou não, vamos saber ou não a respeito em breve. Mas só para deixar claro sobre o Heinze. Ele tem só cinco anos de treinador. Fez um bárbaro trabalho no... Faz o Tucho. Já está balançando lá no Brasil. É quase. Você não vira em cima. E o Heinze tem a coisa assim. Ele pegou o Vélez numa situação para não cair e levou-o ao terceiro lugar. Aproveitando muita gente da base. Só que ele é um treinador. É aí que está. Por contrato, ele meio que exige que ele tenha total controle de vestiário. Controle do vestiário mesmo. Tipo de vestiário de Bedel. Você não pode entrar diretor em determinado momento. Apaga a luz. Apaga a luz. Está faltando sabonete. Não, é assim. E ele manda para caramba. Será que eu vou aceitar no Palmeiras ou no futebol brasileiro? É uma outra história. Mas com 10 bastante avançadas. Tem a ver com aquele DNA do Palmeiras. Pretensamente... Enfim, não precisa ir ao ratinho fazer o exame de DNA. Mas mais ou menos que se imagina. Aquilo que a gente já discutiu bastante para não ampliar a discussão. É um nome que eu acho interessante. Mas o Reis é aquele típico cara que pode durar ou 14 minutos no Palmeiras ou no futebol brasileiro. Ou pode, um pouquinho mais do que isso, fazer um grande trabalho e ficar um bom tempo. Porque potência eu acho que ele tem.